Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal aqui, aqui é Faleu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui é um vídeo um pouco diferente, continuando aqueles nossos vídeos referente ao Game of Thrones Winter's Coming, game de navegador, de browser, referente às questões do comandante agora, a gente falou sobre os talentos, né, no que investir, e eu tenho uns comentários ali com o mestre seu, lembrando que isso daqui não é uma receita de bolo, tipo, ah, faça só isso, não, você pode se diversificar, só que se você não tiver um norte, você vai fazendo o básico, que é no começo do jogo coletar recursos, né, estou respondendo resumidamente aqui, o teu foco seria aprimorar e agilizar tudo, porque, cara, depois fica muito mais difícil, entendeu, e por que que eu não uso atacar outras pessoas, primeiro porque o deslocamento é mais rápido, só que, cara, você só saqueia ouro, até porque o armazém, ele protege muito bem, e pelo menos eu, que estou jogando direto, é muito difícil ficar com alguma coisa acima dos 100k aqui, entendeu, até esse ferro ali, sabe lá, não é Deus, como está U aqui, entendeu, porém, enquanto, entretanto, eu tenho focado aqui, que eu sei que vou precisar mesmo, é de ouro, né, é um recurso totalmente alimentado, a galera não sabe disso, mas, né, enfim, depois de coletar aqui o ouro, o que que eu vou fazer, eu vou vir, eu vou voltar a coletar aqui madeira, né, aqui já essa mina aqui tá escassa, e aqui do ladinho já tem aqui coletar de madeira, assim que a gente deixa escasso as minas aqui, pelo que eu percebi, elas estão nascendo no mesmo local, isso é muito interessante, então eu fico revezando entre coletar ouro, né, não dou uma preferência, porque se você tiver muito ouro acima, e o pessoal descobrir tua posição no mapa, descobrir teu servidor, o pessoal pode vir te atacar, e daí você vira mula deles, né, se bem que dá pra colocar proteção ali, mas eu queria, é, informar sobre isso, ah, mas por que que você, Godo, não fica atacando as pessoas, porque também, às vezes, você acaba sendo perseguido e taxado, né, e muitas das guildas fazem acordos de paz, sabe, uma guilda ou outra, pra atacar em outras guildas, etc, né, às vezes, é até melhor você atacar aqui, ter os recursos, do que, às vezes, eu, como não tenho tempo, né, ficar ali se encarniçando contra alguém, eu realmente não tenho tempo de ficar toda hora mandando ataque, ah, mas, Godo, por que que você fez o jogo, então, se você tá forte, você não vai ficar atacando as pessoas? Cara, pra saber qual que é a vibe do game, e depois, talvez, quando não ficar forte, é fazer alguma coisa, ver vídeo de outra pessoa, falar, ah, vou tentar fazer um ataque aqui, ah, vou tentar fazer ali, porque pra mim, cara, esse jogo é extremamente parado, entendeu? Só tô jogando agora pra fazer os videozinhos aí, tô meio que no hype aí, mas daqui dois meses, três meses, eu posso ter parado de jogar, é simples assim, é só, tipo, sabe quando você ganha um jogo novo? Então, é só por conta disso, entendeu? Tipo, ah, é um jogo novo, mas é um jogo que eu já joguei, então, tipo, eu, pra mim, de novidade, ele só tem uns gráficos, pra falar a verdade, tá, mas no momento, eu tô naquela euforia, eu falo, nossa, que legal, agora eu fiquei sabendo que vão lançar o Alberion, free to play, mas vamos lá, vamos parar de falar disso, vamos falar aí, eu gastei três minutos falando coisas nada a ver, referente à questão da Wii World e dos comandantes, que seriam os heróis, que seriam os personagens principais, entre aspas, aí, o que que eu posso dar de dica pra vocês, pra vocês não me prejudicarem na arena, né, vai que vocês são do mesmo servidor que o meu, o que que eu percebi referente, pelo menos por enquanto, aqui, é que isso ainda tá muito mal organizado, pois é, infelizmente, tá mal organizado, por que que está mal organizado isso daqui ainda? Vocês vão usar esse pra coletar gemas pra vocês, lá no campo de treinamento, que deveria ser chamado de arena, tá, mas tem aqui, o campo de treinamento, ele libera quando você atinge o level 11 do seu castelo, né, quando você atinge o level 11, eu expliquei pra vocês, vocês desbloqueiam aqui o campo de treinamento, campo de treinamento nada mais é, nada menos é, do que tipo um PVP pro seu comandante, tá, e dentro desse PVP, você deixa eles aqui, é uma arena isso daqui, um mata-mata, você tem aqui o ranking e você ganha uma recompensa, só que essa recompensa aqui, ela só vai vir a ser grandiosa, ou vai dar algum prêmio, ou vai dar alguma coisa, se vocês, entre essas, se fizerem por onde, aqui vocês já vê que tem personagens que são cash aqui, e nem esse carinha aqui é cash, né, e aqui acho que não vai mostrar, é, quanto de gemas que ganha, mas eu posso dizer aqui pra vocês que é tipo, entre os 100 ali, você ganha 50, aqui tem a questão da, da colocação por gemas, né, que é a recompensa do guerreiro, aqui, se você ficar em primeiro, segundo lugar, eu geralmente fico entre os 30 por hora, né, pelo menos lá no coin, entre os 10 é bem difícil de você se garantir, aqui também tem o prêmio de colocação, se você ficar aqui, né, se não me engano, isso daqui acho que é semanal, deixa eu só tirar isso daqui da frente, aqui, aqui, a contagem do resultado é semanal por semana, dependendo onde é que você ficar aqui, então, tipo, cara, na última semana compensa você se matar pra ficar numa posição boa, pra simplesmente ganhar isso daqui, no momento eu não vou ganhar nada, vou ganhar 50, eu acho, nem, não, nada, não tem nada ali na recompensa da semana, mas eu sei que eu me garanto, eu consigo ficar entre os 100 primeiros aqui, é bem tranquilo ficar entre os 100 primeiros, com base em vir e olhar aqui quem são os 100 primeiros, né, você já vê aqui que eles chegam até o 5, até o 6, mas vai até o 8 isso daqui, entendeu, algumas pessoas veem que, ah, tem a Melisandre, cara, eu não achei ela, eu dei uma olhada nas habilidades e vou falar pra vocês que o que comando, que concentra o game aqui, além de vocês terem uma configuração de posicionamento, tá, eu já fiz isso daqui, eu achei muito quebrado, cara, sério, muito caído as batalhas, infelizmente eu não vou, não vou gastar aqui, que eu podia até gastar 250 diamantes, mas eu vou precisar disso pra depois, claro, lá no futuro, né, eu posso mostrar pra vocês o replay aqui, se não der algum bug, né, mas aqui, cara, extremamente fraco, tá, porque o que que acontece, os meus personagens estão tier 3, cara, eu ataquei pessoas que tem um time com tier 2 e pessoas que tem tier 3 também, esse daqui sem menos, cara, que ele, todos deles eram tier 3 e provavelmente tá faltando itens, eu achei extremamente fraco, cara, se eu tiver aqui, sério, achei bem fraco, né, eu tenho ali um time, ah, mas você só atacou os guardas, você não atacou pessoas, porque se você atacar pessoas, você vai perder, alguns sim, eu perdi, alguns não, entendeu, varia muito, que nem aqui tá mostrando aqui, ó, o de Mênese aqui e tal, mas esses guardas existem pra isso, pra você ir reduzindo e tudo mais, teve um que eu perdi, que eu quis atacar um tier 4, eu tava com, eu tô quase full tier 3 com meus personagens, pra eles eu parei com o tier 4, e cara, é, acho que não vai dar pra ver o replay, mas, é, não deu pra ver, mas, cara, eu achei, gente, muito absurdo, é, o comportamento de chegar ali e não ter chance, tipo, simplesmente matou, entendeu, ele deu uma porrada, matou, deu uma porrada, matou, então, não tem uma batalha igual tem no, no Lords Mobile, tipo, não é acirrado, cara, é muito estranho, a, o treinamento aqui do comandante, sabe, esse, esse PVP louco aqui, então, você, você meio que tipo, fala, cara, o que que eu preciso de força, de stun, pois é, galera, é, uma, uma coisa que eu digo pra vocês, seria, supostamente, um treinamento, eu queria falar pra vocês, é aqui, nesses mapas da Wayward, né, da árvore de tronco branco, árvore sagrada branca, e, vocês vão começar a fazer isso daqui, porque, às vezes, vocês não vão conseguir, três estrelas de primeiro, tá, às vezes, você tá lá, level 5, ah, mas tem o que focar nisso daqui, por causa que abriu um evento, pra mim, lá, eu preciso focar, cara, calma, velho, depois de quatro dias, você consegue fazer isso daqui, se você vier e fazer todo dia, e upar o seu comandante, porque, toda vez que você faz, esses mapas aqui, eles dropam esses itens aqui, você vem aqui no Equipar Rápido, e pronto, aí, você vai ter que ir, personagem por personagem, que nem aqui, ó, quando ele fica, meio dourado, assim, significa que ele tem um item já, só que o item não foi produzido, então, você vai lá, produz o item, por mais que eu não esteja, né, desenvolvendo esse personagem, esse item pode ser muito melhor em outro personagem, agora ou no futuro, tem personagens comandantes aqui, heróis, né, eles compartilham do mesmo item, então, às vezes, você tem que vir aqui, e dar uma olhada, entendeu, eu tô usando o Sorin agora, beleza, ah, mas aí vai faltar aqui, mas ainda tal, esse on-nerd, significa que você tem um item, talvez um dia eles traduzam isso daqui, né, ao invés de ser on-nerd, aqui é possui, aí você vem, faz o item, equipa, entendeu, aí você vem aqui, pum, equipa, ah, mas onde é que eu vou ver os atributos do meu personagem, por que que lá eu matei de primeira, etc, cara, eu percebo que os personagens lá no PVP, cara, são muito bizarro, só que às vezes, esses itens aqui, que nem esse personagem que é o Arslan, cara, eu acho ele muito ruim, por que que eu vou falar isso pra vocês, por que ele não tem habilidades que dão stun, quer ver, aqui é nas habilidades dele, o que que eu preciso aqui, que você tenha habilidades que você dê stun na pessoa, sim, você precisa de habilidades que você deixe a pessoa paralisada, entendeu, então, já fica aí o spoiler pra vocês, e o máximo de dano, então, o Meryl Pick aqui, cara, ele dá um dano, né, ele dá um dano alto, e pelo que eu entendi aqui, ele é um ofensivo, só que ele tem esse cavalinho aqui, outra coisa que eu percebi também, que como o jogo aqui é quebrado, alguns personagens saem da formação de trás, e vão para a frente, tá, aqui eu tô fraco mesmo, né, existe isso daqui contra, mas isso daqui acontece também na arena, então, vou simular como se, não é arena, mas o comandante de vocês, upa assim, menos quando ele perde, eles não ganham XP, o que eu acho bem errado, porque no large mobile ele ganha XP, tá, eu vou deixar aqui na velocidade 1, eu deixo sempre automático, eu não gosto de ficar apertando, alguns mapas, vocês vão ter que configurar aqui, para 1, e aqui deixar tipo a mãozinha, para vocês apertarem o S, o A, o D, aqui para usar as habilidades e as magias, entendeu, mas eu não gosto de fazer isso daqui, então eu deixo aqui, a não ser quando está muito, muito, muito difícil, que é o caso desse personagem aqui, né, você vê que ele vai dar um ataque de impacto, causou o primeiro 218, e depois o personagem vem aqui e atacou, o que acontece, esses personagens que tem o símbolo de cavalo, aqui, o símbolo de escudo, eles são realmente muito mais fortes, do que os personagens que são arqueiros, pelo menos para ficar aqui na frente, só que tem um porém, vocês perceberem que esse personagem, que tem duas lanças cruzadas, se não me engano, ele não está na frente, é o Varys, o Varys ele joga atrás, e ele simplesmente vai para frente, cara, ó, ele está atrás aqui, só que ele é um personagem que ele ataca de perto, ele vai lá para frente, ele vai vir aqui para, para atacar, se não me engano, acho que é esse daqui de cima, porque ele é meio bugado, é muito estranho, sério, o Varys, o Varys, aqui morreu porque tomou stun, esse carinha aqui, ele é muito chato, o bendito aqui, mas a gente está upando aí, para ver, se dá, conseguimos, podemos matá-los, nossa, tem uma porrada, ali, um Hadouk ali, mas vai morrer de novo, então, aqui eu vou ganhar, né, mas isso daqui acontece exatamente no PVP, só que, cara, é muito estranho, porque não acontece esse duelo que demora, sei lá, o personagem dá um ataque, matou, dá outro ataque, matou, dá outro ataque, matou e acabou, então, quando vocês forem fazer isso daqui, vocês podem mexer aqui, quem tem o cavalinho na frente, né, e aqui, quem tem o escudinho, é óbvio que aqui, ele vai dar o primeiro skill, e tudo mais, ah, mas por que você está com a Sansa na frente aqui, ah, por que você está com ela aqui na frente, porque, cara, ela apanha e ela cura, então, quanto mais ela apanhar, mais ela ganha energia para curar, para usar magias e habilidades muito mais rápido, entendeu, então, o que que acontece, eu coloco ela na frente para ela apanhar o quanto antes, ela tanca, então, ela é considerada um arqueiro tanque, e daí, ela já vai curar todo mundo, então, é bom ter ela na frente nessa formação, e eu percebi que no PVP do comandante, funciona exatamente desse jeito aqui, cara, entendeu, funciona bem assim, só que, uma questão de tier, que eu achei, cara, é muito superior, é muito estranho, é diferente do Lords Mobile, onde você tem um personagem branco, consegue bater às vezes, e ajudar, um personagem que está ali no azul, no verde, sabe, você consegue com um personagem branco, matar, entendeu, o que eu achei bem, super, né, você foi, caramba, cara, eu estou lutando com o outro personagem branco aqui, só que só muda, o, a categoria de itens, e o cara está super forte, então, tá bom, né, porque realmente, os itens são mais importantes, você ter itens nos personagens, do que vocês terem, é, upado eles, para branco, e tudo mais, não que isso não seja importante, mas, né, os equipamentos no moleque, deixam ele muito mais forte, muito mais forte, aqui conseguimos mais estrelas, mas não é tão importante, é só o primeiro buff, que é importante, eu não conto, e aqui, o que acontece, quando vocês forem organizar, sempre vocês tem que ficar entrando, eu não gosto disso, eu achei isso daqui muito besta, muito joia, mas, né, de novo, é um negócio necessário, por quê? porque simplesmente, deixa eu deixar aqui, que é mais forte, quando você, ganha essas flechinhas verdes, aqui, significa que, esse cara aqui, ele vai conseguir, bater antes, se eu deixar, diferente, o personagem, não vai bater, antes, o personagem, simplesmente, vai tomar, uma, uma piaçaba, ali, e vai acabar morrendo, é verdade, isso acontece, então, o meu dano, entra antes, se tiver verdinho, ó, tá correndo, ele vai dar uma porrada, dona antes, sei lá, 251 antes, 300 depois, e tá tomando, 55 de dano, então, ele sempre, se tiver verdinho, o meu personagem, vai atacar antes, então, tem uma vantagem, não pvp, isso não acontece, e como, parece que as tropas, são usadas aqui, eu não sei ainda, pessoal, mas, reza a lenda, que talvez, o nível de tropas, interfira, ou não, né, mas, ninguém sabe isso ainda, porém, no pvp, se você quer ganhar, na arena, com seu comandante, tudo mais, você tem que upar, o teu perfil, que você vai upando, o teu castelo, ao máximo, pra ganhar mais XP, né, que é o teu lord, lá, aqui um jogo meio bugado, comandante lord, e tal, então, você tem que upar, o máximo, o teu castelo, pra ganhar muita experiência, pra chegar logo, no level 60, pra você poder abrir, e deixar, os personagens aqui, level mais alto, e continuar equipando, o mais rápido possível, o seu comandante, o seu comandante, ah, mas eu não creio aqui, aqui falta o papel, porque ele tá travado, no level 24, ah, mas se você, você clica, liga do ícone, você clica pra usar, experiência, ele vai subir, até o 23, ele não vai subir, mais leve do que isso, ah, mas por que você não vai na fonte dele, e não realiza um, um ataque automático, lá, e não deixa logo, ele, ele aqui no, pro roxo, né, e que não upar ele logo, pro roxo, porque calma gente, não é assim, é devagar, você vai upando, os personagens que você tem interesse, tá, realmente, se você não conseguir, passar, esses mapas aqui, se você não conseguir, passar esses mapas, você pode voltar aqui, pra trás, e tentar fazer, ah, vou pegar três estrelas nesse, nem, eu cheguei aqui, eu cheguei nesse velho, cara, aí tudo isso daqui, tava só com uma estrela, duas estrelas, e eu não conseguia mais, passar do velho, eu voltei aqui, fiz três estrelas, três estrelas, três estrelas, três estrelas, aí peguei esses baúzinhos, aí fiz três estrelas nesses daqui, e esse velho continua, com uma estrela, eu falei, poxa, o que que eu vou fazer agora, vou verificar aqui no meu comandante, se os itens que estão aqui, estão muito fracos, aí eu fiquei vendo um por um, até apareceu o All-Ned, dos personagens que eu, que nem esse daqui, tem o All-Ned, ou seja, eu posso equipar ele, só que o Wardson, eu acho um muito, um pouco ruim, cara, ele tem menos despreza que o Verts, ele faz a habilidade dele, de atributo ali, e a especialização dele, das pessoas, que é a produção de madeira, aumenta a vida do Lancer, isso daqui também é importante, para vocês pensarem atenção, que nem eu tenho personagem aqui, se não me engano é esse, ele aumenta a velocidade, de construção em 20%, tem outro aqui, que é a velocidade, que pesquisa, que eu não peguei lá em, não, aumenta a velocidade, de pesquisa em 25%, então compensa investir, nesse carinho aqui, e deixar ele, o Laranjado, mas ainda não, não peguei na fonte dele, por quê? Porque simplesmente, eu estava querendo testar, o Meryl P, né, que ele é um tanque, e eu estou precisando, de mais um tanque, para jogar na frente, dos personagens, que são gratuitos, ah, mas por que você não pega o Russell, porque o Russell tem a forcar, porque demora, é lá no 318, entendeu, e ele não tem stun, aqui o que dá para entender, cara, o Russell, versus o Meryl Pick, talvez seja, uma jogada ruim, porque aonde que você vai se basear, se é forte ou não, além de você se basear, no posicionamento, você se baseia, mas isso eu já aprendi, pelo Lords Mobile, que as vezes, as pessoas não sabem, por mais que a pessoa, esteja top no ranking, as pessoas não conseguem, montar isso daqui, decentemente, é sério, cara, o personagem que dá stun, está aqui, esse personagem da stun, está aqui, esse personagem que cura, está aqui, porque daqui, o cara falou que era ruim, mas provavelmente, deve estar atrás, deve dar um dano alto, entendeu, esse personagem, eu não curti, mas nas habilidades dele, achei muito fraco, esse outro tanker, está aqui, provavelmente, só meio que, entre as as formas, então, aqui, dois personagens, que eu estou percebendo, que todo mundo, usa para fazer, algum sentindo, né, até então, eu vejo muito parecido, aqui, o tal do Kevin, esse bicho aqui, ele dá um stun em arma, esse daqui, dá um stun também, esse daqui, só ataca de longe, eu não curti, ele, eu preferi a outra, aqui também, tem stun a outra, aqui tem muito, muito mais stun, a área, ela dá um dano, muito violento, pelo que eu já andei, analisando, no personagem dela, tá, e a área azul, então, né, aqui, o cara, nossa, tá branco ainda, mano, a healer deles, velho, eles não usam um healer, o cara pago, o cara falou que tem, esse daqui, no PVP, é muito ruim, ou ele que não sabe usar, né, mas enfim, o personagem azul, roxo, eu já teria deixado esse daqui, mano, foco laranja, tá, mas, às vezes, a pessoa, a área, ela vai ficar azul pra sempre, porque você só vai conseguir pegar ela em evento, ou, mas se não me engano, ela tem sim, cara, ela tem um mapa que, você viu, mas daí, é dificuldade, é que as pessoas não conseguem fazer também, cara, a fonte dela, ó, ela tem no mapa, ela poderia estar super, e pro mega master, né, uma defluxo, né, porque eu gostei de algumas habilidades dela, entendeu, eu achei isso daqui muito legal, esse daqui, tipo, a cada pessoa que morre, cara, adiciona ao ataque, e sempre que o inimigo é morda, eu falei, caramba, cara, imagine ganhar mais 2.528 de ataque, mano, eu fiquei pensando, mano, é muito bizarro, é um personagem que tem escuro, é um personagem que tanca ainda, isso eu acabei percebendo, eu falei, caramba, esses personagens que tanca são, são a mesma pancada da cabeça, né, então, o que que o pessoal tem ali, é, nos comandantes aqui, que seria interessante, o top fazer e tal, né, pra separar pra analisar, é pegar personagens que stunam, e personagens que tem um dano muito alto, esse cara aqui, se não me engano, tem um dano extremamente alto, esse daqui é stun, esse outro louco aqui, eu não sei por que ele tá aqui, mas, né, às vezes a pessoa, tá vendo uma estratégia muito diferente, então, dá pra perceber que aqui tem um padrão, o primeiro personagem, que tem um stun, um cone, a healer, a Arya Stark, que tá em todas, aqui, a Melisandre, né, eu considero esse daqui bom, analisando com base nas habilidades que ele faz, às vezes que eu tenho personagem, eu vejo pelo Lords Mobile, tem personagem que a gente despreza, porque não sabe, e pensar, ah, não, só esses daqui são fortes, só esses daqui, não, entendo isso, não é só porque tá nessa formação, que eles são fortes, cara, nesse daqui, tá level 10, mas ele tá com essa defesa, não significa que no ataque ele use isso daqui, no ataque eles podem usar outra coisa, que nem, ó, o Greyjoy ali, cara, eu não, eu mesmo não, não consegui, cara, eu olhei aqui, as habilidades dele, a não ser que ele pule e vá lá, quer ver, ó, cadê, o, o Tio Greyjoy, ele ataca de longe, e, quer ver, concorda com o meu nome, ó, ele lança chuva de flechas sobre os inimigos, ah, já entendi o que ele faz, ele é igual, ah, acumula, ó, de dano ao alvo, e ele aumenta o próprio ataque em 7600, acumula até 5 vezes, entendi o que que ele faz, ele é igual o Corvo Negro do Lords Mobile, dá uma chuva de flecha, então, ele funciona muito bem mesmo, cara, funciona extremamente bem, comandos arqueiros dele, com uma estrela, lançando uma chuva de flecha sobre os inimigos, caramba, de novo, cara, eu comandos arqueiros dele, com uma estrela, lançando uma chuva de flecha sobre os inimigos, causando de dano ao alvo, aumentando o próprio ataque, de novo, ué, a mesma habilidade, entendi, ué, ele faz a mesma coisa, nossa, que boneco bugado, comandos, oxi, tem um comandos arqueiros dele, com uma estrela, lançando uma chuva de flecha, cara, só faz isso, ou bugou, mano, adicionar 150 de perícia, ué, cara, bugou aqui, tá com lag, tá com lag na mente, mano, agora, tudo é perícia? o que é a fonte dele? a recompensa especial, provavelmente é comprado e é de evento, então, aí fica difícil você ter personagens de evento, e tem duas habilidades aqui, que não dá pra saber o que faz, abre o corco, tio comandos aqui, bom, isso daqui já deixa pelo mais, é um herói de cache, eu tô falando dos heróis, dos comandantes aqui, que são de grátis, entendeu? Quais deles de grátis, né, aqui o pessoal, pelo que me pareceu, lá tem o hemi, ou não tem nenhum personagem, que o pessoal usa aqui, que seja free, né, que é o, a minha jogada aqui, é, realmente jogar gratuitamente, né, então, o que você tem aqui? eu tenho a Sansa, que é gratuita, essa herói aqui, se não me engano, acho que ela tá lá no começo, e esse outro logo aqui, então, você tem um, dois, três personagens gratuitos, quatro, cinco personagens gratuitos, e já dá o suficiente, pra deixar na sua defesa, e manter, é claro, que daqui a pouco, mudo, quem tá nessa defesa louca, aqui, sempre muda, velho, sempre muda, isso é uma coisa que eu aprendi, entendeu? Você sempre vai mudar, daí você testa uma combinação, daí você testa outra combinação, pra matar, e tal, aqui você tem três tanker, e três personagens, que atacam de loja, um healer, sempre tem que ter o healer, pra procurar, é bizarro isso, mas coloca ele na frente, ele não morre, porque, tânico, a gente fica curando toda hora, é uma estratégia bem interessante, também, né? A minha configuração, cara, eu nem sei como é que tá aqui, tá aqui a Sansa, e daí depois vem o sangue da viúva, louco, aqui tá o velhinho, cadê o velhinho? Acabei de ver ele aqui, mano, cadê o velhinho? O cara comprou cash, Jamie Lannister, esse daqui, esse daqui, esse daqui são bonecos de cash, tia um grande joia boneco de cash, o cara com o velho aqui, então, o velho lá, meio que não compensa mesmo, mas às vezes você abre pela recompensa, e pelo que ele dá, então às vezes é interessante você focar no seu comandante, além de você ter dificuldade, pra upar ele, ó, aqui terminou de pôr alguma coisa, a pesquisa em andamento, tá, upou que a valeria, beleza, tá, é, eu upar esse treinamento físico, mas não mora em 41, eu tinha um negócio pra upar aqui, que eu acho que era o recrutamento, das construções aqui, ó, não tem, nossa, 12 horas, você tá louco, porra, 12 horas, eu preciso defender, não, você viu? ah, eu ia, diminuir o, o custo aqui, então, beleza, vou diminuir o custo aqui, dos, nossos amigos, daqui a pouco vai, vai ficar frio isso daqui, esse pessoal já ajuda, então, voltando aqui, a questão dos comandantes, vocês precisam fazer item, pra eles, vocês precisam investir o item, de XP, pra desluparem, entendeu, vocês precisam, mexer em outras coisas, que é a quantidade de medalha, que eu tenho de cada um, né, aqui vocês vê, o que que eles fazem, ele produz, ferro em 100%, que é o que precisa, no final do conto, produção de madeira, aqui a velocidade, esse daqui que é o Sorain, eu vou precisar investir nele, só por causa da velocidade de pesquisa, entendeu, foco, velocidade, de pesquisa, produção de ouro, peraí, produção de cereal, não, e velocidade de consensão, então, o Osmond, e o Sorain, é um dos caras que eu preciso ter, mas o que que você vai fazendo, no final, cara, como o Osmond, dá, stun, e o Robb Stark, dão stun, esses são os dois, que eu vou ter, ação essa de healer, e eu vou precisar, são três, eu vou precisar de mais três, a Terra, por enquanto, ele dá um stun, eu vou precisar, do Meryl Pick, como o Tank, né, porque, ele tem um dano, muito alto, e os outros aqui, não dão stun, ah, mas por que que você, não pega a Hellion, mano, dano máximo, e a linha reta, não rola, consegue, redução de dano, né, reduz muito dano, é interessante, você já começar a batalha, tomando menos dano, tem chance de refletir o dano, isso daqui, eu posso ter, eu vou testar, ela no, é óbvio que eu vou, se ela tiver de graça, é óbvio que eu vou testar, outros personagens, a gente sempre, tem que testar, sempre, você tem que, ir lá, eu já tenho, ah, qual que eu vou abrir, vou abrir esse outro aqui, entendeu, agora, esses personagens, que nem o Robert, carne, fogo vivo, linha reta, mano, não serve pra nada, a não ser, me dar mais ferro, fortificação, e defesa de arqueiro, porque carne, aqui ó, adicionamento de estratégia, por 5 segundos, quando é morto, acumula até 3 vezes, mano, não faz sentido, mano, isso daqui, aprimora a letalidade das armas, os ataques, é um boneco, mano, que não, a gente aumenta, tem testa, faz o teste, mas não, esses daqui, o Jun Snow, a fonte dele é Cache, o Kevin é Evento, e Cache, o Gorel aqui, o Gorel dá pra ter, e testar ele, porque aqui, é interessante, que ele atordoa, por 3 segundos, esse boneco, por isso que ele tem lá, porque ele dá stun, vamos pensar, eu com 3 bonecos de stun, só que ele, daquele boneco, que ele ataca, aquele pé, difícil de realizar, difícil, mas, pelo que eu entendi aqui, ele adiciona defesa, pra todo mundo, por 5 segundos, então é bem interessante, e ao morrer, ele explode, todo mundo, é muito bizarro, então ele fica na frente, pra morrer, vai, morre, você mata, assim, por enquanto, eu não consigo liberar, o Gorel, então eu tô fazendo, o, o Meryl Pick, o Gorel, talvez seja, meu terceiro lá, né, porque eu já vou ter ali, e como eu já tenho, uma arqueira, aqui na mesma, essa tal de merenda, aqui ó, que é a recompensa especial, que o pessoal tem ela também, aqui o que vai, ela, ataca de longe, não, de longe não, de perto, ela vai até lá, e ela tipo, manda venena, nesse cara, ela não entende muito bem, cara, então é meio, meio bugada, nem estranha, então ela, você tem que combar, com alguém, que tenha fogo, e causa sangramento, né, a merenda, mas é especial, também não cola, o Raymond, cara, ele, também é recompensa especial, eu não curti muito ele, a Daenerys, você também, especial, óbvio, né, mas eu não curti muito ela, porque ela causa dano, em linha reta, tipo, ela deve ser legal, o dragãozinho, passando assim, adiciona mais ataque, pra todo mundo, por 5 segundos, isso é legal, porque, porra, cara, buffou o ataque, mas não, putz, cara, vai explodir todo mundo, não, não, a Margaret Tyrell, é, eu meio que, tipo, achei estranho, mas ela, tipo, por apoio, diminui o dano sofrido, ela sempre reduz, o dano de todo mundo, tipo, todo mundo vai apanhar menos, mas, cara, eu não vejo utilidade, pra trocar Sansa, por isso daqui, ah, eu vou tomar menos dano, teria que testar, mas, como não tem, né, não, não é, não é viável, é, o, Bylish, também, ele é, outro, que é muito estranho, só que aqui é meio bizarro, porque, ele causa 15k de dano, mano, é um personagem, cacher, só que o resto, tipo, dá sangramento e tal, o Plank Plank, seja bem-vindo ao canal guru oficial, cara, vou pegar pela tua inscrição, e, tipo, ele, é tanker, só que, não sei, cara, ele dá um super dano, tipo, ele vai lá e, boom, explodiu a pessoa, e, depois, as outras, meio que, nheca, entendeu, às vezes, você nem consegue, tipo, ele vai morrer de primeira, assim, porque é muito rápido, pelo que eu percebi, aqui, vamos ver lá, bom, a Ale Star, que tem a fonte dela, isso eu gostei mesmo, é, você tem, uma questão que, ela causa, muito dano, o que eu achei, meio bizarro, na verdade, ela atacou 3x, e cada ataque, tipo, ou seja, isso daqui, dá uns 7.000, 8.000 de dano, crítico, por 5 segundos, né, eu não entendi muito bem, tipo, ela atacou o alvo 3x, e a cada ataque, causa, de dano crítico, por 5 segundos, tipo, a pessoa fica 5 segundos, sangrando, cara, por 2.000 e pouco, que, é muito bizarro, mas isso, claro, no level máximo, é sempre no level máximo, né, isso de reduzir 421, lembra muito, um personagem que tem aqui, que pula nos outros, mas eu não sei, se ela vai chegar por lá, por ela ter esse escudo, cara, provavelmente, aqui não mostra, a quantidade de defesa, que ela tem, então, ela pode ser, né, enfim, isso daqui, eu achei muito romano, que ela mata, e ela adiciona, sempre que o inimigo é morto, então, tipo, se ela mata 2, em campo, só que pelo jeito, tem que ser ela, que tem que matar, não, não, não mostra, mas ela é boa, provavelmente, para matar healer, ela vai lá e pula na Sansa, e já, ou morre antes também, isso realmente pode acontecer, se ela não for papel, e como ela tem um escudo, eu já vi que esses personagens, que tem escudo, cara, que nem o Osmond aqui, estão muito fortes, cara, então, a questão seria ter, o Osmond, o Rob Star, aqui, a Sansa, preciso de 3, seria o Gorel, a Arya Stark, e o Meryl Pick, vai ficando por enquanto, entendeu, alguém para substituir ele, porque precisa de alguém, com um stun, né, o Tyrion, tadinho, não, não vejo assim, tipo, o Tyrion, né, adiciona, detaq, é todo aliado, mas por 9 segundos, dá mais ataque, né, tipo, né, coitada, meio, é muito estranho, né, fazer suporte, tem que testar, eu não, não confio muito, sabe, a Sersen, tem, causa dano, é interessante, porque ela causa um dano, e isso daqui é muito forte, isso daqui eu já vi acontecendo, né, ganha, esse negócio, ah, você deve, ah, o, a estratégia nos personagens, dá o que, para os personagens, cara, é, eu já vou mostrar para vocês, o que que, que ganha, né, a Melisandro, o pessoal já falou, o cara, não comprei a celebridade, show, pela do Basmo e tal, cara, ela causa dano em uma área redonda, mano, e dá mais dano, se o Alvo tiver comentado a vida, então, tipo, meio que ela tem que ser a última atacada, mas aqui, de novo, tá bugada as magias, invoca o poder do Senhor da Luz, para a time da Luz, reduz o ataque do Alvo, cara, é só de reduzir o ataque, mas ela é apoio, então, tipo, se o cara focar nela, ela vai, não, não vejo muito, né, isso daqui, eu achei interessante, porque dá muito dano, no inimigo aleatório, né, dá muita defesa, né, é, sempre que o inimigo, usa uma habilidade ativa, ele já, já conjura a defesa, então, é bizarro, é muito bizarro, né, enfim, é, também não dá, tá, esse boneco, se não me engano, ah, não, ele tem a fonte, mas eu não curto personagens, depois, são úteis, tá, mas, né, e daí, por último, esse ofensivo aqui, que ataca de longe, esse cara aqui, seria talvez o último que eu tenho, porque, ele dá dano, causa dano em todo mundo, com 50% de chance, de causar stun na galera, se ele bate em todo mundo, e ainda tem chance, de 50%, ou ele stun, ou ele destuno, mas, eu prefiro, né, se ele bate em todo mundo, ele é arqueiro, então, isso é muito bom, só que é papel zamba, certeza, né, conjura um duplo, confundir o inimigo, bababá, de dano, que causa dano, a três alvos aleatóis, nossa, isso é interessante, hein, aí, o curso da menina, não é, não é, não é, não é, não é, não é, sempre a cada dez ataques, causa o alvo, deixa o alvo envenenado, caramba, tem que dar dez ataques, mano, então, tipo, não tem tempo de dar dez ataques, reduz a resistência, reduz a resistência e 25 para todos, o cravo, talvez seja, tipo, o arqueiro final, entendeu, dos personagens que são gratuitos, então, aqui, o que que eu usaria dos personagens gratuitos, né, e eu vou testar também, tipo, tira o Meryl Pack, e coloca o cravo, né, ou, na verdade, tira a Tira, porque a habilidade da Tira, uma das habilidades aqui, é você atorduar o alvo por dois segundos, cara, é muito tempo dois segundos, todos os personagens que tem stun, mano, é muito bom, sério, ela vai usar uma magia, pum, o cara tá stunado, eu já tive personagem que, tipo, fica atacando aqui, a pessoa, mano, stun, mano, é o que ganha o jogo, velho, e muito dano, stun e muito dano, mas, enfim, né, acho que era isso que eu tinha pra falar de vocês, da parte ali do, da parte, de, desses personagens, tá, é, dos comandantes, como que, upa, se você tem dificuldade, pra upar os personagens de vocês, galera, simplesmente, é, façam isso, eu expliquei ali, tenham essa, esse feeling, essa noção de que vocês precisam, colocar itens no comandante de vocês, colocar level no comandante de vocês, isso é muito legal, é muito importante, você está fazendo, esse sistema aí, eu vou continuar aqui com as minhas questões, né, e dos personagens gratuitos e free, é isso, então, demora, é difícil, foca o máximo possível do teu castelo, porque vai dar muita experiência, pra upar, aqui, ó, o seu perfil, o seu lord, nível do lord, meu deus do céu, e uma dica, sempre deixe um lord, o tanto faz aqui, sem buff, tá, isso é muito importante, deixe um, deixe um comandante aqui, tá, era pra tá, alterar comandante, não alterar lord, mas enfim, troquem, esse, esse boneco, deixem, deixem o Robstark, porque se alguém atacar vocês, e vocês perderem, alguém que tem buff de pesquisa e construção, vocês vão perder menos 25%, menos 30% de buff, de construção, e cara, não é legal perder os buff de construção, é muito ruim, sério, é muito ruim, horrível, na verdade, né, aqui, ó, já chegou mais tropas, ó, o pessoal tá vindo atacar aqui, ó lá, aonde que é isso daqui, nossa senhora, RT-7, já dominou aqui, o povo quer roubar o bagulho, não faz sentido nenhum, daqui é mina, esse daqui tem ferro, 20 mil de ferro, não quero, uma coisa que eu tenho que ficar mandando, uma coisa também, vamos mandar aqui, ah, vai mandar pra atacar o cara, boa sorte pra ele, o que eu tava precisando aqui, mano, Pedro, ah, mais uma coisa que eu não falei no outro vídeo lá, aqui o vídeo já acabou, então curta, compartilhe, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, e fui, procurem sempre, coisas level 4, assim, que nem aqui, level 4, porque, lá no large mobile, é muito, 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 muito mais rápido, cara, vocês, conseguirem, roubar daqui e sair, tá ligado, ah, é que eu não tento, de ficar olhando, então, eu já faço assim, já vai lá, pega ali, ah, mas por que, você não pega um pouquinho aqui, e, de fazenda, porque, cara, fazenda, vai por hora, acaba, então, tipo, eu ia conseguir quanto aqui, mano, 86, em 3 horas, acabou, isso aqui, ah, mas aí, você consegue mais e mais, e mais, cara, eu não fico jogando, é um recurso que desgaste, você ganha muito do jogo, então, é por isso que eu não pego, bom, eu acho que de comandantes, tá aí, os comandantes grátis, provavelmente no futuro, eles abram mais, ou não, invistam em todos os comandantes grátis, façam testes, mixem, foquem sempre naqueles que dão stun, é sério, né, aqui, pega os inimigos que estão ao alcance, e dá stun em 3 segundos, pelo que eu vi, mano, ele manda uma garra reta, assim, só que ele pode errar, e o stun, que nem eu ataquei ele agora há pouco, eu acho que era o Gorel mesmo, eu fui aqui, na árvore abençoada, é, no Gorel, cara, ele ia estar correto, mano, então eu falei, mano, por que você ia estar correto, não faz sentido, aqui, coleta 3 peças para produzir a espada de ferro norte, esse daqui, outros, esse daqui, eu acho que eu não consegui bater nele, mas, vamos ver qual é a formação que pede, opa, vamos pôr a sunsita aqui, ah, mas dá para fazer assim, dá para fazer assado, cara, eu deixo aqui, os bonecos aqui, vão sair daqui no futuramento, esse daqui tem menos defesa, então eu já nem coloco ele, vamos finalizando o vídeo por aqui, eu quero, vou lá, deixar colocando madeirinha, ou uma espuma, tudo é muito importante, para minhas pesquisas, aqui está meio lento, e aqui também, mas você pode deixar rápido, ah, mas tem diferença, cara, no rápido e no lento, cara, assim, é muito estranho, porque, os bonecos, eles dão um tapa, maneiras, já morrem, tipo, aqui a luta, está legalzinha, né, cara, sabe, mas, ah, eu sei que é bote, mas eu também quero, eu morro muito rápido, isso que eu achei muito estranho, o boneco, ele é muito forte, ele é muito fraco, você não tem um duelo, cara, você não tem um equilíbrio, assim, entendem, isso eu achei muito estranho, cara, muito ruim, vou lá verdade, ah, mas dá para ir no normal aqui, eu não sei se vai dar tempo, ah, morreu antes, droga, eu vou tentar fazer o normal, aqui provavelmente, ó, sobrou só ele lá, olha o dano, ele está causando mil de dano, mano, no verbo, cara, é muito errado, cara, e ele tem 23 queda de vida, para ter 23 dezessete, para ter 23, cara, de vida, então, vai matar em 9 mil de vida, 7 mil de vida, mano, ela tem que dar uma porrada, né, nossa senhora, nossa, 20k de vida, é muita coisa, sobrou um vivo, agora eu vou, para ver se eu faço, se tem mais vida, eu vou gastar nesses daqui, para mim ir abrindo, cara, aqui tem ele de novo, tá vendo, a mesma foto, é o mesmo personagem, o que que acontece, eu vou fazer um manual, só para vocês entenderem, acho que saco, é, às vezes, quero personagem, toma investido, existe muito disso, e é muito ruim, mesmo, mas, vamos lá, eu vou fazer um manual, aqui, para explicar para vocês, que às vezes, você está com dificuldade, de ganhar, e você precisa, ficar esperto aqui, ação, você tem que ficar esperto, para curar, mas não precisa usar ainda, daí você espera um pouco, cura todo mundo, porque às vezes, é bom você guardar, a habilidade, para o Bosca, entendeu, então você só fica aqui, todo mundo pode matar, normal, ah, é, mas demora, mas cara, guarda o especial, para o Bosca, entendeu, que é o chefão, que é aquele último lá, deixa no 1x, que é melhor, é que eu só vou aqui, pum, vai bater, bateu na Sansa, essa já curou, entendeu, agora, cadê o Q aqui, vou dar um Q aqui, está vendo, que fica essa luzinha, então ele vai pegar, todo mundo aqui, vamos pegar, todo mundo daqui, que está na Sansa, louco aqui, antes que ela morra, vou dar um stun aqui, pum, meteu ele, um stun louco ali, da gravatinha louca, ó, matou, matou, a Sansa já tem de novo, a Sansa se tem que ficar, como ela é here, ah, mas você não está gastando, dos outros, não, guarda para o último, que tem o Bosca, entendeu, aqui não tem, porque aqui é mais de boa, aí vai lá, pá, guarda para o carinha, que tem 20 mil, não sei o que, como aqui eu só quero terminar, e economizar, eu não vou usar, no, nesses bonecos aqui, esses daqui, dá para deixar muito automático, não importa se você faz 3 estrelas, se você faz 2 estrelas, nesses bonecos, dá para deixar tranquilo, mas no Bosca, ah, mas se mesmo no manual, e guardando as habilidades, ali, eu vou me bater, eu vou me perder, cara, você já fica ali, no Q, no W, no E, num deles, que tem a magia, que você tem que escolher, e clicar com o mouse, ou soltar, entendeu, você só coloca a posição lá, e deixa, então é muito sossegado, é muito tranquilo, mas às vezes, nem, desses mapinhos aqui, você passa, entendeu, às vezes acontece, então fica aí a dica, para o comandante de vocês, né, não invista o dinheiro, cara, que não vale a pena, ah, mas se eu estiver tentando, batalhar, e mesmo assim, não consegui, e não der certo, cara, porque falta vigor, vigor, esse coraçãozinho, aqui de cima, pois é, esse coraçãozinho, você consegue, com o tempo, ou comprando, por gemas, de verdade, ou ganhando, e ele vai ficar, no seu inventário, que nem eu tenho aqui, eu tenho aqui, no meu inventário, que é especial, tem aqui, as barras recursos, acelerar, batalha, de baú, mas ele vai estar aqui, e eu posso, clicar aqui em usar, ele vai dar mais 120 de vigor, no futuro, vai ter como aumentar o vigor, tem como aumentar o ganho, né, você ganhar vigor, mais rápido, isso tem, ou você ganhar, tipo, né, mais vigor, ali, em uma questão de tempo, mais interessante, isso realmente existe, aqui precisa da torre mestre, é, eu sei que aqui, no futuro, aqui, ó, eu vou precisar de todos, aqui, eles falaram, mas por que que você não, por que eu preciso de infantaria, preciso de arqueiro, às vezes não adianta, você só focar em arqueiro, nas pesquisa, porque cara, você precisa dos outros recursos, cara, é um saco, você precisa dos outros, né, aqui, vou deixar tudo, eu levo um, né, esse você sempre vai precisar, de alguma coisa, mas eu não fabrico, mas é cara, mas para você deixar, esse último, entendeu, para você deixar, esse último, mais barato possível, você precisa, para todos, no máximo, daqueles que vem antes, cara, é ruim, é, às vezes, compensa você ir equilibrando, ah, vou para tudo isso aqui, ah, mas eu vou focar em, construção, não vou para, não, não uso velocidade, eu deixo a velocidade lá, e fica elas por elas, por que, porque que, às vezes, eu economizo, galera, na questão das tropas, isso já não tem nada a ver com o comandante, o comandante acabou, eu já me dispensei de vocês, porque a gente, isso eu vou falar na parte do evento, você tem que atacar, campeão, aqui, o bonequinho rebelde, que tem que atacar, e aqui, geralmente, eu levo as infantarias, leves, e deixo, um pouquinho aqui só, para você também, isso daqui, eu levo bem pouco, porque eles carregam muito, então, eu levo essa quantidade aqui, e faço ali, o pessoal ir para a guerra, né, e para o exército, tal, o ideal seria levar 45 mil, para matar logo, porque tem uma missão, para fazer ali, e daí já foi, só que assim, eu tenho espaço, só para dois exércitos, então, se eu quiser pegar ali, comida, não, era, eu não queria pegar, pedra, era pedra, ou era madeira, acho que era madeira, eu só sei que eu fico nesses três aqui, tipo, pedra, eu tenho que ver o que eu tenho aqui, então, já estou coletando na pedra, então, beleza, depois, eu vejo aqui, que eu tenho bastante ferro, então, eu já vou coletar madeira, eu venho aqui na madeirinha, não dá, entendeu, não dá, porque o meu castelo, não está level 13, entendeu, não está level 13, porque, onde que você vai ver isso, aqui, total marchando, 2 de 2, e, onde é que você vê, aqui nas informações, limite de marcha, é aqui, é só o castelo que dá isso, no level 13, vai aumentar, o limite de marcha para 3, e depois, só vai aumentar no level 19, então, eu preciso chegar no meu castelo, level 19, o mais rápido, possível, porque daí, ele aumenta, e depois, só lá no 25, para 5 marchas, então, level 19, é o meu objetivo, aqui, dentro do castelo, depois, eu dou o palco, nos outros recursos, e, é isso, bom, galera, eu acho que, o vídeo ficou bem completo, sobre, a questão do comandante, como que vocês upam, dificuldade e tal, para ele ficar em azul, né, ele fica em azul, fica em branco, fica em amarelo, que eu falo que é vermelho, é amarelo, então, galera, então é isso, até o próximo vídeo, e, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, e, até, e,